Tem aí os cavaletes, então na retirada dos cavaletes, eu peço que os charreteiros já se posicionem ali, já deixem, já garantam a sua vaga atrás do trem elétrico de todos os cavaleiros. E aí pessoal, bom dia, hoje nós estamos acompanhando aqui a Romaria dos Cavaleiros de São Jorge, de São Roque até Pirapora, tá legal? Então daqui a pouco a gente vai trazer as primeiras informações, o pessoal está chegando ainda aqui na concentração, deixa eu mostrar aqui como é que está a Avenida Aracai, onde nós vamos ter a concentração. A estação está bastante tranquila ainda por aqui, a saída está prevista para as nove e meia da manhã, sempre acaba tendo um pouquinho de atraso. E aí a gente vai trazendo as informações para você e vale também como um programa especial aqui do nosso Linha Aberta. Deixa eu acompanhar o pessoal do trânsito, o pessoal do trânsito é o que chega primeiro aqui, ó. Tá o Camargo, e tá o Vanderlei, meu xará. Vanderlei com V e com I, igual ao meu, né? A gente é mais novo, né? Mas seu pai queria colocar com W. Ficar muito americano o nome, daí deixou com V e com I mesmo. É, e o meu ficou com V e com I. Bom, Vanderlei Martins ou Vanderlei Pascoal, né? O que você usa mais, o Martins ou o Pascoal? Pascoal. Pascoal. Aproveitando essa época que teve Páscoa e tudo, Vanderlei, agora é sério, como é que essa preparação do pessoal do trânsito para a Romaria dos Cavaleiros de São Jorge, o que muda na estrutura do trânsito? Bom, praticamente muda a rotina total da cidade, né? Que ela sai aqui da Brasital, ela sobe pelo Jardim René, desce a rua São Paulo, passa na área central, na Praça da Matriz, segue Tiradentes, Avenida Brasil e vai pelo portal, seguindo Imbateva aí, né? Pra parte de terra. Então, esses trechos aqui a gente faz um fechamento na hora ali, intercalando com os agentes, né? Não deixa nada fechado totalmente, só esse trecho da Brasital, que por enquanto tá fechado, só a descida do Jardim René, quem sobe por enquanto tá livre, a hora que aglomerar mais animais aqui, a gente vai fechar também aqui na rodoviária, só deixando acesso local ali dos ônibus. Então vamos confirmar, sai aqui da Avenida Aracaí, vai subir, sobe, sobe a rua da Câmara, desce a rua São Paulo, Praça da Marechal, 15 de novembro, Praça da Matriz, Pontorna, Tiradentes, Avenida Brasil, Varanguera e aí passa o portal ali e entra pra estrada do Ibaté. Pois é, e a gente já teve momentos mais difíceis aí, com a queda da Marginal, aí tinha que fazer um desvio ali por trás na Avenida Vereador Rodolfo Salvetti, que é atrás ali da Escola Cooperativa, já teve essas dificuldades também, né? Sim, já passamos por coisa pior aqui, hoje já tem uma rotina normal, né? E assim, é uma coisa de uma hora, a gente consegue atravessar na área central aqui. Depois a gente tem o problema lá dentro também, que daí vai trabalhar em conjunto com o Araçaliguama, pra evitar veículos junto com cavalos, então a gente tem também uma estratégia lá dentro, onde veículos não vão conseguir passar junto com os animais lá. Vai ter um bloqueio no portal, vai ficar fechado por mais ou menos uma hora ali, até que consiga liberar o tráfego normal. E a volta, no dia 1º, a partir de que horas teremos interdição? A partir das 17, já começam a chegar os cavaleiros, os primeiros. Aí nós aglomeramos os mesmos ali próximo ao Naco, naquela terra que tem ali, e conforme vai aumentando a demanda, a gente vai interditando por partes. Primeiro aquele trecho da igreja, até ali no semáforo, depois a Avenida Brasil e todas aquelas travessas da Santa Quitéria. A hora que der a saída, a gente volta de novo com esse movimento, intercalando rua a rua com os agentes, sem usar material, pra fazer a proteção da Romaria. Tá, e aí sobe a Tiradentes? Daí faz o caminho inverso, vem a Avenida Brasil, sobe Tiradentes, vira na Pedro Conte, desce, Marechal, 15 de novembro, Praça da Matriz. Aí ela dispersa na Marginal lá, que é o 7 de setembro. Vai ser, já há 90 anos que isso acontece, a cidade já tá acostumada com essa rotina, alguns minutos e aí já está tudo liberado. Já volta a rotina normal, daí novamente. Tá legal, bom trabalho, Vanderlei. Obrigado, igualmente. É isso aí, estamos acompanhando aqui a saída. Deixa eu mostrar aqui do outro lado. Olha lá, vamos ver, pegar do outro lado, ó. Aí o pessoal tá chegando por aqui. Ainda tá tranquilo a movimentação. Tá aqui o meu amigo Napoleão. Pera aí, deixa eu virar a câmera aqui. Vamos voltar aqui pra mostrar o Napoleão. Napoleão, vem cá. Opa, vamos ganhar um. Tudo bom? Vou ganhar aqui, põe aqui então. Vamos botar aqui em você. Vai, foram botar, mas vai com cuidado. Vai com cuidado que o teu peito é uma parte sensível. E por favor, não vai prender o sutiã, hein? Um ano foram colocar, prenderam o sutiã. Aí ficou repuxando. Ai, que delícia. Você mandou um vídeo até pra mim, antigo lá, de você na arrumaria. 89, 90, eu era bonitinho, né? Continua, não continua? Mais ou menos, né? Não, assim, 90, então são 30 anos. Ah, já vem na arrumaria mais, né? É. Você tinha quantos anos quando começou? Eu tenho uns 17. Tenho, tenho uns 17. Hoje eu tenho... Você tem quanto hoje? 23. 23. Graças a Deus, com bastante saúde e São Jorge abençoando a gente, né? E agradeço você por todo esse tempo estar participando, filmando. Aquelas gravações... É, VHS. É, VHS e Carlos Mello. Carlão. É? Carlão era pobre. Oh, agora... Porque ele comia sanduíche de mortadela com a gente. Hoje ele não manda funcionário, fica acompanhando lá do apartamento que ele tem. É. Mas valeu, né? Valeu. Ele fez o pé de meio. Ele é um grande amigo, merece também. É. Parece que esse fim de semana, inclusive, agora ele está com um apartamento em Miami. Oh, Carlão. Puta, Carlão. Mas merece, trabalhou muito. Foi da mamaria, não? É. Comeu muita poeira com a gente. Comeu, bastante. É isso aí. E cadê o... Está tudo pronto para sair daí? Sempre atrasa um pouquinho, né? O pessoal está chegando aí. Santo está ali. Estamos cuidando das coisas para sair no horário. Daí agora a gente está alinhando e vamos sair. Tá bom. Bom trabalho. Então, você está distribuindo os bótons aqui. E aí... Agradeço a sua presença aqui. Mais uma vez, está fazendo cobertura da Romaria. Deus que te proteja muito, São Jorge. A todos nós. Que você é a família. Tá legal. Obrigado, Gabriel Napoleão. Vamos aqui, pegando aqui o pessoal. Vamos chegar aqui, ó. Está ali a imagem de São Jorge. Aliás, a Romaria, que tem 90 anos de história, começou em 1929. Deixa eu mostrar aqui a imagem de São Jorge. Está lá. Olha lá. São Jorge. Está sendo distribuída a flama. Olha lá. Deixa eu virar para cá. Por gentileza. Olha lá. São Jorge. Seguinte. A Romaria de São Jorge começou em 1929 com o Monsenhor Silvestre Murari. Porque o Monsenhor Silvestre Murari veio aqui para São Roque. Ele é de São Roque, né? Mas aí ele veio para cá, para trabalhar aqui na igreja, né? Aí ele percebeu que durante a Semana Santa poucos homens participavam. Ele falou, pô, a gente precisa dar um jeito de fazer com que os homens participem mais. Só o Digão aí. Beleza, Digão? Participem mais. E aí ele falou assim, pô, o que os caras gostam aqui? Gostam andar a cavalo. Em 1929, pô, não tinha carro, porque os caras andavam a cavalo. Se fosse agora, ele tinha que fazer um campeonato de videogame. Aí o que ele fez? Falou, pô, vamos fazer uma Romaria para Pirapora para fazer com que os homens participem mais. Aí começou com a Liga Jesus, Maria e José e foi embora. E aí foi sempre um sucesso e ao longo dos anos nós tivemos muitas alterações, né? A partir de 1962 foi criada a Sociedade Cívica e Religiosa Cavaleiros de São Jorge. Teve um período que se comprou um terreno lá em Pirapora. Aliás, o Napoleão falou que esse terreno ainda está lá. Claro, o terreno está lá e está no nome da sociedade. Eles já pensaram em fazer até um alojamento para os cavaleiros naquela época e tal. Mas essa é uma ideia que acabou sendo descartada. E se pensa até em, de repente, vender esse terreno hoje e aproveitar esse dinheiro aqui até no terreno que a sociedade recebeu da Prefeitura aqui no bairro do Iguaçu. Aí a saída no dia 30 de abril. Poxa, no dia 1º é feriado, mas no dia 30 não é. E aí você já teve gente que falou assim, poxa, muita gente não consegue ir no dia 30 porque é um dia normal de trabalho agora, né? Aí se pensou em fazer a Romaria num fim de semana, depois do feriado, no dia 1º de maio, mas essa ideia acabou sendo descartada e tal. E acabou sendo mantida a tradição de sair no dia 30 e a volta no dia 1º. Porque o dia de São Jorge, na verdade, é dia 23, né? E aí ao longo dos anos a gente sempre teve essa participação muito grande. A gente teve momentos complicados em que a Romaria acabou tendo muita confusão, né? Principalmente nos anos 80, algumas brigas andaram ocorrendo. Aí ficou aquela história, tem muito vandalismo na Romaria. Teve uma eleição famosa que a gente falava outro dia pra escolher o presidente da Romaria. Uma disputa com o Gilmar Gouveia e com o Paulo Terraçã. E aí deu uma confusão. Foi lá na banda, na banda 7 de setembro, ali no Saltero de Sousa. E aí quem acabou participando diretamente da organização da Romaria foi o padre Renato Litério. Chamou a igreja pra participar, né? Pra ter uma participação mais efetiva, né? Porque não é só a bênção na saída, né? Eu acho que a igreja tem que ter uma participação mais efetiva e não ficar acomodada, né? E aí o padre Renato Litério participou de uma maneira direta, indo na Romaria e foi um momento importante ali. E aí, tá fazendo uma foto aí, Dô? Tudo bem, só dando um registro pro Jornal Democrata. É isso aí. Você tá elegante, hein? E você que tá todo despojado, né? É que a gente vinha antes na Romaria de camisa xadrez e tal, mas agora o pessoal mudou um pouco, né? Mudou um pouquinho, hein? Agora vai, tá legal, parabéns, bom trabalho. Pra você também. Tchau, tchau, gente. Olha lá, tchau aí. Aí o Jornal Democrata. Parabéns, Jornal Democrata, que amanhã, dia 1º, vai completar 102 anos, né? Começou em 1917. Aliás, assim, eu acho que foi em 80... 90, mais ou menos, 89, 90. A gente fez o suplemento especial da Romaria, junto com o nosso Carlos Melo. Quando o Carlos Melo era pobre, né? Ele foi pra... Ele fez um trabalho e tal. Puta vida, prefeito Claudio Góes, hein? Boa, você antes... Você... Ó... Você anarrou Maria antes, Claudio? Você era um puta jeca. Nossa, acho que a gente tinha que refazer aquela entrevista agora. Puta de um jeca. A gente melhorou, né? A gente melhorou. Você também ficou uma boa pessoa. Não, mas era divertido. É que naquele tempo, usava bigode, usava... E a gente curte muito esse momento. Foi muito legal, né? Nossa, é uma saudade que dá. Que ano que era? Acho que é 88, 89. Nossa, me lembro... Você me parou na estrada ali, logo depois de Ibaté. E a gente fez a entrevista na beira da estrada. Então foi uma recordação da saudade, no tempo que eu frequentava e que eu participava da Romaria. É isso aí. E a gente não se arrepende. A gente brinca, fala assim, era um puta jeca, era não sei o quê. Mas era muito gostoso. A gente continua sendo jeca e tal. A gente não foge das origens. É, essa é uma das tradições de São Roque. Assim como a Aleluia, assim como o próprio Carnaval. O dia da Romaria de São Jorge é tradicional. E a gente se sente mais sãoroquense nesse dia. A gente tem mais orgulho do nosso sangue ser daqui, da terra, de São Roque. É uma emoção que se renova todo ano. É isso aí. E tem também o lado turístico, né? A gente sempre fala nisso, porque olha o que movimenta, né? Movimenta a casa de ração, movimenta a venda de bota, mexe com a alimentação. Sim, falar em turismo, falar em negócio, né? E São Roque é a região, é a cidade, segundo as informações que me chegam, que mais tem plantel. O plantel de cavalo aqui é muito grande, onde temos mais hípicas, mais cavaleiros, mais amantes desse esporte. E desse lazer também. Então é mais um ponto positivo para o turismo de São Roque. É isso aí. Então parabéns, Cláudio. Hoje a gente só vai falar de Romaria e tal. Está tudo bem, né? Vai ter greve de ônibus. Não, a greve, na verdade, é a relação entre o empregador e o empregado. Então é bem entendido isso. Lógico que a gente tem que estar monitorando, porque nós somos o gestor desse contrato. Então a gente tem que fazer... Quem leva a cacetada é o prefeito. Sem dúvida. Se faltar o ônibus lá, não interessa quem provocou a greve. A culpa é minha. Então a gente tem que estar monitorando para que isso não aconteça. Aliás, desde o início da nossa gestão, foi a grande preocupação que o transporte funcionasse para atender quem? Para atender a população. Então a gente continua olhando. Então só em cima disso, para quem está pegando o ônibus andando, né? E não o carro andando. A viragem deve dar algumas respostas ao sindicato num prazo que vence hoje. E aí o sindicato falou que se não for atendido em alguns acordos, pode anunciar uma greve na próxima sexta-feira. É, é isso que a gente tem ouvido falar. Na verdade, não me aprofundei no quesito entre... diretamente, né? Nessas questões técnicas. Mas foi aquela reunião que vocês fizeram há dois meses? Foi aquela reunião. Eles aguardaram, o sindicato aguardou, segundo a informação, até aquele dia na reunião, que se resolvesse o problema do subsídio para eles retomarem a negociação deles. Estão na questão do acordo coletivo. São alguns detalhes que precisam fechar e tem o prazo para ser cumprido. Enfim, vamos lá, vamos acompanhando. E a gente está na torcida que dê tudo certo aí, porque é um serviço essencial da cidade. Obrigado, Cláudio. Não tenha dúvida. Agora eu vou cumprimentar aqui o nosso grande vereador, Marquinho Arroda. O Marquinho Arroda. O cavalo ali. Aquilo não é cavalo, aquilo é uma mula. É uma mula. Eu não vi o corpo do animal. Você não viu a orelha? Eu só vi a cabeça do Romero. A testa dele. É, isso aí. Vamos lá. O pessoal está chegando. Deixa eu virar aqui. Pô, vem cá, Maurílio. Pera aí. Vem cá, Maurílio. Vem, vira para cá. Maurílio, cadê você aqui? Está aqui. Vai, ele está pronto com a bandeira, hein? Já estamos tudo em ordem, já. Só esperando mandar dar largada e vai... Vai corrida para dar largada? É, ué. E outra coisa. Esse menino aqui é neto do Antônio Mineiro? Ele é neto do Antônio Mineiro. Poxa vida, eu conheci muito o seu avô, conheço a sua avó. A gente ia comer muito queijo lá. Seu pai voltou agora a fazer um queijinho, né? Sim. Ele não fala. É, ele está com vergonha. Está com vergonha. Mas é isso aí. E você vai junto carregando a bandeira aí? Vai. Vai eu e o meu filho. Mais uma geração. É isso aí. Há quantos anos você vem na Romaria? Desde oitenta e quatro. Faz bastante, vai. Legal. Um bom tempo aí. Parabéns. Sucesso, hein? Amém. Para todos nós. Valeu, garoto. Qual é o seu nome? Marco. Marco. Ele é quietão, né? Então tá bom. Depois separa um queijo para a gente lá, tá? É. É isso aí. E outro dia o Zebalaio colocou uma foto do seu casamento no programa. Eu vi lá. É, eu mandei para você a foto. Niltinho. Rock Fan. Ah, foi em 92. É. 92 ou 93. É isso aí. Parabéns. Obrigado. Olha lá. Olha o Marquinha Arruda aí, ó. Deixa eu virar aqui para o Marquinha Arruda. Viu? Fala para o prefeito. Deixa eu virar aqui. Você tá no tempo da foto ainda, Claudio? Aqui não dá para fazer a foto. Ó, o prefeito, o Claudio Guaiz, e o Claudio falou assim, bonito o cavalo. Fala para ele que é um burro. É uma mula. Eu falei que é uma mula. É uma mula, é uma mula, na verdade. Começando a vida dela também em Romaria, três anos de idade. Primeira Romaria em São Roque aqui, Claudio. Olha que bonita. É, então peraí, deixa eu virar para cá que eu quero explicar que o pessoal falou... É mais bonito se filmar a mula do que nós... É, é verdade. Ela é mais inteligente que nós três juntos. É, é o seguinte, olha a orelha, o detalhe é o seguinte, a orelha é igual a um radar. A orelha do burro vira e é igual a um radar. Mas deixa eu virar para cá e... Agora tá tranquilo. Agora tá tranquilo. Mas que bonita essa... Ó, deixa eu virar aqui. Deixa eu virar aqui, ó. Agora eu peguei aqui. Marquinha Arruda. Aê. Marquinha, quando você vai no programa lá? A hora que você me chamar novamente aí e conjugar as gêneros vai eu e o Claudião. Ah, vamos junto. Vamos junto? Sim. Vamos combinar. Semana que vem. Semana que vem? Pode ser. Você tá com o brasão da república aí no lenço? Esse é um brasão da república de alpaca, que faz companhia a traia da mula também. Romeiro e animal em sintonia. Desde os cuidados até as traias e o sentimento de romaria do dia de hoje. Mas é tudo junto, mas ele não toma cachaçinha não, né? Só o Romeiro toma bastante. O Romeiro no dia de hoje toma bastante. Gosto bastante. É isso aí. Acho que acertei aqui na sombra aqui. Obrigado. E bonito, sabe? Como é que chama essa mula? É, o nome dela leva o nome... Não vai falar que é igual o Luiz... O nome dela é Jennifer. O nome dela é Jennifer hoje. Não. Mas sabe como é que chama a mula do Luiz Álvaro? Uma chama prostituta, a outra chama não sei o que. É tudo palavrão. Do Luiz Álvaro não pode falar. Ela tem um nome também que... É do Luiz Álvaro. É próximo, é bem próximo. Mas vamos segurar assim. Vamos Jennifer hoje. Senão vai ser a difamação para o nome do animal. Do jeito que a gente está na fase. Vamos andar. Claudio, vamos ver se você deu o ibope aqui, Claudio. Deu o ibope. Ninguém xingou o prefeito, pô? Ninguém xingou o prefeito aí? Não, não. Não, não. Não, não. Estou virgem ainda. No dia de hoje. Dizem que na política não tem virgem. Não, não tem virgem. Olha, mas tem gente séria assim. Um abraço. Um abraço, Claudio. Ai, ai. Se divertem. Quando nós nos conhecemos pela primeira vez, a nossa Bárbara era negra, né? Pessoal, quem tiver mensagem aí, manda para mim, tá? Como é que está chegando o nosso som, tá? Olha o Márcio aí. E aí, Márcio, tá bom? E o coração? Aê, homem. Agora vamos ver aqui mais gente aqui, depois a gente vai voltar ao vivo aqui. Ó, Tiquinho, vem cá, Tiquinho. Ó, aqui dois ex-presidentes da Romaria. Aliás, eu tenho uma foto de vocês dois. Deixa eu chegar perto aqui agora, que agora tá ficando. Tiquinho, você foi presidente em que ano da Romaria? Ih, rapaz. Agora vamos lá. Uns 15 anos atrás? Mais ou menos, acho que uns 10 anos. Foi eu primeiro o Maurílio, depois eu. Você foi em que ano, Maurílio? Faz 13, 14 anos, foi em 95. E você, participar da Romaria, sempre um motivo especial, né, Tiquinho? Eu chamo o Tiquinho que seu pai que é o Tiquinho, né, Tiquinho? Sempre tem, né? Tanto que você mesmo agora... Acabou de lembrar o nome dele, né? É, não, ele ia com aquela caminhonete, né, levando... Começou indo com seu pai, né? Exatamente, então não tem como. E hoje minhas filhas estão dando continuidade. Isso é uma satisfação, né? Não, é isso aí. Meu avô Delmino, Félix Oliveira, participava. Meu pai, meu tio Tonico, quantos anos ele foi ali puxando a imagem ali. Aí o Mar, o Mar Gouveia também tem muita história. Ixi, tá bem que ele buzinou e parou ali. E a gente, quando vem aqui, a gente tá fazendo também uma homenagem aos nossos familiares que participaram. Exatamente, a gente sempre temos que fazer pra gente demonstrar. O pessoal nunca vai perder o vício, já virou vício de reclamar da romaria. Só que ninguém fica sem a romaria. Então, é um vício. Porque a romaria não tem que... Ah, romaria é de baderner? Não, não. Baderneiro é aquele que vai pra fazer baderna. Nós, cada um fazemos a nossa romaria. Se eu vou com fé e devoção, a romaria pra mim é ótima. Se a pessoa vai pra fazer bagunça, a romaria pra ela é dar bagunça. Então, romaria, todos tem que se conscientizar que é um momento de fé, reflexão, um encontro entre os amigos. Isso aí, muito legal. Chiquinho, e se a bateria pifar, precisa fazer uma chupeta? Auto elétrico, Santa Quitéria. É, isso aí, mas não faz chupeta, né? Não, fazemos uma transferência de carga. Isso aí, Chiquinho. É, rapaz, tá bom, é, hein? Olha o Rodrigo aí, ó. Fala, Rodrigo. Vou te entrevistar meu amigo Carlos Melo, que a gente tava lembrando aqui. Pera aí, tem que virar essa porra aqui, ó. Olha lá. Carlão, a gente tava falando que quando você era pobre, você vinha mais na romaria. Não, eu venho sempre que possível, faço a saída. Nós fazemos a saída. Você gosta mais da saída ou da entrada? Ah, eu gosto de tudo, né, Lise? Eu tô na cobertura. O ato completo, né? Mas no passado, nós cobrimos muitas romarias juntos, né? Tinha até aquele cavalinho, né? Tinha. Brincava ali, o Mimoso, né? Era o Mimoso. Que participou de várias romarias conosco, indo daqui de São Roque até Pilapora. A gente parava aí na Sariguama. É, ultimamente a gente veio fazer uma reportagem, mostra mais a saída, né? E geralmente a chegada. Lembra daquele checa do prefeito ali, do Claudio Góes? Que era um puta checa. O Claudio, o Maurinho Góes. Lembra do Maurinho? Maurinho tomava umas bagaceiras. Ele ficava aí na Sariguama, deitado no banco na praça e tal. Realmente foi bem bacana o Maurinho Góes. E o apartamento em Miami, que o pessoal tava falando aqui, que você tava em Miami? Não, não. Não? Tô ralando aí pra poder ganhar um pão de cada dia. Mas pode ter, o Bimbão tem, o Bimbão já convidou a gente pra ir pra Miami. Ah, mas eu não sou o Bimbão, né? O Bimbão tá lá em alumínio. Obrigado, Carlão. Olha aqui a Aninha. A Aninha aqui. Alô. Olha a Aninha aqui. Ana. Ana Guimão. Olá, Vander. Tudo bem? Tá fotografando. Vou acertar essa porra aqui. Você põe... É... Tá dando cãibra na mão. É... A Aninha, a Guimão, do Jornal dos Romeiros. Mais uma cobertura. Mais uma cobertura, né? É importante, né, a gente divulgar esse evento tão significativo pra cidade de São Lóquio. Afinal, são 90 anos, né, Vanderlei? É... 90 anos. 90 anos. Eu tenho 22 anos já que eu venho nessa rovaria. Impressionante, né? E quando sai o Jornal dos Romeiros, tá no site também? Sim, sim. Provavelmente. É... Nós vamos fazer uma edição especial, impressa e também online. Vai sair na semana que vem, na próxima semana da Romaria. Depois dessa cobertura de hoje. Legal. Deixa eu falar com seu pai um pouquinho. Ô, Vladimir, vem cá, Vladimir. Pra ficar longe da caixa. Vem cá. Ou ficar só longe do som do Sérgio Caetano ali, que tá fazendo o trabalho. Vem cá, Vladimir, aqui, mano. Vira pra cá. Camisa amarela, hein? Bonita essa camisa, hein? É, amarela é bonita, né? A esperança é que o Brasil ouro continue no país. É isso aí. E o trabalho do Jornal dos Romeiros há quantos anos? Olha, 24 anos de trabalho, eu acho que é uma vida. E é a contribuição que nós estamos dando pra cultura tradicional, né? Não só a Romaria, como as demais culturas tradicionais do estado de São Paulo, eu acho legal. E a Romaria completa 90 anos hoje. Então, é muito legal encontrá-lo também. A gente que trabalhou juntos na velha universal, né? De tanta saudade, de tanta história. Mas a Romaria é isso. São 90 anos, o jornal vai soltar uma edição especial na próxima semana, só da Romaria de São Roque, em homenagem à cidade e à Romaria. Porque, na verdade, Vanderlei, a Romaria é a segunda grande festa da cidade, né? Ela não só mobiliza o comércio da cidade, como também das cidades vizinhas. Você encontra aqui gente de Ibiúna, de Jandir, Itapevi, né? De muitas cidades. E Pirapora, por exemplo, o fomento ao comércio de Pirapora, através dos romeiros de São Roque, é muito forte. Então, a gente precisa saber o seguinte, a Romaria é uma grande festa popular. É a festa do povo de São Roque também, não só dos romeiros. É isso aí. E você que acompanha as Romarias de toda a região, Cotia, Calcaia e tal, São Roque é uma das maiores, né? Aí tem a de Santo Amaro também, né? E se tratando de cavaleiros, é a maior. Claro, nós temos a Romaria de Ocesena de Jundiaí, que talvez seja a segunda em número de cavaleiros, mas em se falar de cavaleiro apenas, São Roque, sem dúvida alguma, é a maior hoje no estado de São Paulo. Legal, obrigado Vladimir Aguimão, comentarista. Café de Con, lembra do Café de Con? Café de Con, faz tanto tempo. Aliás, tinha o bonezinho do Café de Con. Bonezinho azul. Olha, só quero dizer o seguinte, Vanderlei, ele me deve um negócio muito interessante. Devo? É. Não, não tinha o pago. Então, numa transmissão que nós fizemos, eu não sei se foi, no campeonato da terceira divisão, paramos no restaurante, aí ele aprontou comigo, eu fui tomando, é, não sei se foi tomar café, alguma coisa, caiu tudo em cima. Ah, soltou a tampa do açúcar? Foi, então, não, não foi açúcar, não, foi um negócio vermelho. Ketchup? É ketchup. Porra, e você era o chefe da equipe? Então. E eu fiz isso com você? Você fez isso faz tanto tempo, mas você vê, não respeitava nem o chefe. Prazer em te ver. Parabéns pelo teu trabalho. Vamos lá no programa um dia, hein? Vou sim. Tá bom. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Nós vamos para um rápido intervalo. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu virar aqui. E atrás das charretes e os cavalheiros. Seguinte, ó. Mande uma mensagem pra mim, falando como é que tá o som e como é que tá o vídeo, tá? É, nós vamos para uma rápida, um rápido intervalo. Pra quem está acompanhando o programa Linha Aberta, será um intervalo. Pra gente que tá acompanhando online, a gente ficará alguns instantes fora do ar e na sequência a gente volta. Deixa eu mostrar. Por que que eu tô mostrando aqui, ó? São Roque Supermercados. Agora, você pode comprar no São Roque Supermercados pela internet. Pra você que tá acompanhando a gente pelo Linha Aberta, vai acompanhar essa mensagem, tá bom? Olha aí. São Roque Supermercados, 45 anos. Bom dia, pessoal. Olha, com determinação.